o pessoal mais um vídeo para o canal coisas do além como nós o vídeo anterior nós estamos na localidade malhadinha zona rural do município agora ficou melhor o vento bacana ventando estamos aqui continuando a nossa história e mais um vídeo para o canal coisas do além pessoal se inscreve deixa o like compartilha divulga o like aonde está o dedinho lá isso é muito importante para nós que o youtube vai recomendar mais vídeos isso faz com que o canal crescer pessoal mais um vídeo para o canal coisas do além carlo boi negra e rafael já misturou tudo mas o vídeo é bom é até que a gente merece uma mão de taca boa eu não vou fazer eu não vou gravar sozinho então espero que vocês interagem cada um tem história para contar o que eu queria já que nós estamos nessa roda de amigos cara branca a história do boi e cara branca aí fala dessa história do boi e cara branca aí do pedro passarinho que na realidade é da nossa região né é o boi e cara branca começou a correr começou a as parques quando começa a correr começa a parar a história né é com o vazio doido para comprar esse boi o vazio desse que mora assim é recente né ele dizia paulo não vende o boi é para pegar na nós iremos pegar um dia o sesta feira chegando lá na carreira no meio 4 da manhã né nesse dia nós pegava o boi e só foi eu a alguém da alcinda Então o segredo estava nesse horário de mim. Quando eu cheguei lá, ele tinha achado o boi, sabe aonde? No... No... Baieiro, né? É, baieiro, malhado. Baieiro, né? Na verdade ali é... No baieiro, não, é carnaval do meio. 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 O boi entrou bem aqui, tá... O dia tá ainda escuro, né? No raiar do dia. É. Nós botamos os cachorros na batida deixando o rei. Direto. O merda que se mata um brabo. Sabe como é o tamanho do mata ali? Eu sei. É grande ali. Carnaval do meio. Carnaval do meio. Não vou entrar não. Vou parar por aqui. Vamos dar o cinto. Botou os cachorros. E tiramos do cachorro o caminho. E lá tem um caminho do... Do lado do meio que sai bem na lagoa seca, né? Eu sei. Lagoa seca com batalha, né? Naqueles tempos não existia estrada, Vareda, O Caminho, o nome. Eu tirei em cima do Praça Nova. Não lembro de nome. Praça Nova era o nome do Carvalho. É. O Carvalho era muito bom. O cachorro deu no meio daquele mato ali do Carnaval do meio. Aí eu queria terminar assim. O negão não entrega o boi de chimacá aí não. Eu tirei, tirei. Eu não sabia. Ele só corria de lá para entrar no Capão do bom tempo. Sabe o Capão do bom tempo? Eu sei. Bom tempo. Quando eu cheguei quase fora do Capão grande para sair naquele Lagadiço para chegar na Lagoa Seca. Sim. O cachorro dava empareado comigo para sair fora, né? Sim. Eu te banho aqui. Eu já sabia que toda a vida ia amarra a gente lá. Aonde que ele corria, né? E o Nuri saiu no que ele tinha ninguém, né? Sim. Aí quando o Nuri ia ter uma cabeça no Lagadiço, eu estava esperando. Amarra o satanás do Nuri. O Nuri ia perto demais, Carvalho. E a mentira? O Nuri ia perto do Nuri. Não ia longe não. Quando eu botei a mão no Nuri, né? O Nuri estava perto demais. Sim. O Nuri me partiu para ele, né? É. O Nuri se drogou, né? Foi mesmo. Ah, o Nuri se drogou, né? Drogou. Eu já cheguei a pegar dele. Não deu tempo de tomar, não, né? Nós não matemos o Nuri. Isso era 5 e meia da manhã. Aí ia se acabar a lenda do boi, do peito de passadinho, do boi calabranilho. Aí o peito de passadinho chegou de pé. Tirei no couro. Ele derreba ali. Aquela chapada do Nuri. Eu sei. Mas naquele tempo não tinha moto, não. Você era atrasado. Provação da comunidade bagunçada. Quando o Nuri ia chegar para buscar esse boi, era quase meio dia tarde. A carne tal era ruim, né? Ah. Se eu ver que uma coisa evoluiu de pouco, tem para cá. Eu não faço tempo dessa história aí, não. Eu lembro ainda. Daqui até lá dá o que? Aproximadamente uns seis quilômetros só, né? Não, não. Dá mais? Um seis ou sete quilômetros só. É um lugar próximo daqui. Diga, e da vez que tu vinha aqui da região que tu viu o fogo no mato, que era uma visão... Não, pô. Vira aqui do fogo, acho que não tinha nenhum. Agora vamos mexer com um pantalho. Eu acho que não tinha nenhum filho ainda não. O seu hongariano morava no Capão, no Capão era vaqueiro lá, né? Capão do Gato é com o lado, hein? É. Sempre encorçou de mim. Nós, não sei que era danada com nós. Pois é. Aí, paramos lá, tendo fogo aqui. Nós saímos para ir embora. Quem está na casa ganhando dinheiro para trabalhar o canto para cá? Eu sei. Nós andamos assim uns cinquenta metros. Lazei aquele fogo, tirando assim. Veja que nós é moída aqui, simbora. Sim. Vire de lá para cá. Mais ou menos na altura de uns quinze metros de altura, né? Poxa, é atrapado o fogo? Não, você que era alto, moço. Fogo grande era um negócio de fogo neste tamanho, não. Era fogo, moço. Não era toque de lanterna. O fogo não botei em duas histórias, não. Só vi só a cabeça esquerda no chão e gritei para uma parada. Nós partimos para cá, né? Correndo. Nós olhando até se assustou aqui. Foi para que vocês virem. Fogo. Tem uma história para eles, moço. Aí saiu fora, olhou e ninguém viu mais nada, não. Isso acaba aí. Pareceu. Encantado. Foi a um para. A um para que ele deu a um para. Eles dois, né? Eu diga, talvez. Não era grande. Era mais ou menos isso aqui. A roma. Então é alguma coisa que tem lá. Pode ser alguma coisa, uma pantalha, uma botija. Tem uma botija enterrada lá, né? Talvez. Bora procurar. O medo que eu senti andando em dois foi esse dia. Moço, não pode procurar o fogo. Bora arrancar o ouro. É, com certeza. É ouro, moço. Tem alguma lenda lá, tem alguma história. Então, tu viu isso, mas não sabe nenhuma história lá próxima. Apareceu e subiu. Não tinha sido uma coisa no mato. Não era no mato, pode ter se enganado. Mas lá era no meio do limpo. No meio do limpo. É visão. É visão da vida. É. A famosa pantalha. E sai. A Dona Opa. A Dona Opa. Nesse tempo era novo, né? Com rico e só uma franja. Ei Dona Opa. Nesse tempo era novo você com rico e os pés batiam na bunda, né? Com medo danado. Pois é. Pois é, pessoal. Mais um vídeo para o canal Coisas do Além. Boa noite. Mais um vídeo para o canal Coisas do Além. Deixa nos seus comentários. Ideia de vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia melhor do que a nossa, né? A gente está olhando cada um dos comentários que tem no canal. Comenta, divulga, deixa o like. A verdade hoje é que nós estamos contando histórias, né? É. Hoje nós estamos no interior. E na verdade na roda de amigo mesmo, como vocês estão vendo. Conversando, contando um tempo não só atrás, né? Um tempo aí de 20, 30 anos, né, Denis? É mais de 30, né? Quase 40. Quase 40 anos. Ainda mais que o povo, que nem tudo anotaram. Esse povo está todo mundo vivo para saber a história, né? Está todo mundo vivo. Não é uma história que o pessoal já... Não é só mais um vídeo para o canal Coisas do Além. Valeu. Foi. Não é uma história que ainda existe.